É isso que o narcisista quer. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre isso. Quando a gente cai num canal como esse, vai dando um desespero, porque de repente tem uma pessoa que começa a falar da nossa vida. Você caiu aqui no canal e de repente deu de cara comigo e aí começou, tá, mas o que ela tá falando? Essa mulher tá falando da minha vida, essa mulher é louca. Como assim? Como que ela sabe o que eu vivi? Do que que ela tá falando? E aí o mais desesperador é que começa uma identificação e é uma identificação que é ruim. Você começa a perceber que as coisas fazem sentido. Muitas vezes você nem sabe como você foi parar num canal desses, mas infelizmente começa a encaixar as coisas que você viveu, as coisas que você ouviu, coisas que você tava buscando por uma explicação e você fala, eu nunca tinha ouvido falar numa coisa dessas e é isso que provavelmente eu tô vivendo. E no fundo, no fundo, quando a gente começa a tentar entender o que aconteceu, por mais que a gente fique relendo conversas ali do WhatsApp, a minha história, a sua história, a história do outro, no fundo, no fundo, todos querem exatamente a mesma coisa. Não importa se você tava num tratamento de silêncio, se você tava passando por um descarte, se você tava passando por um gaslighting, ou se tava num momento onde as coisas pareciam muito bem. Era tudo sobre a mesma coisa. E quando a gente fica tentando entender o que aconteceu com a gente, a gente pega o celular e a gente começa a reler, e a gente começa a tentar encaixar, porque num vídeo tinha uma coisa que falou, e aí a gente fala assim, então tal dia aconteceu isso, então talvez tenha sido por tal coisa, mas a gente não se dá conta de que no final, em tudo, absolutamente tudo, era só suprimento. Sempre terminava absolutamente do mesmo jeito. Ou você miseravelmente mal, ou você colocando o narcisista num pedestal. Sempre foi pra ter o seu suprimento. Não importa o que tenha acontecido, não importa como tenha sido a cena, não importa se ele te puxou de volta, não importa o que ele falou, não importa o que ela fez, sempre foi pra ter o seu suprimento. É a tua carga emocional, é a tua devoção, é o sair de você e virar o seu foco pra essa pessoa. É quando você se dá. Isso se torna o suprimento. E não importa se você tava colocando ele num pedestal, se você tava chorando, se você tava xingando, não importa. É quando você dá toda essa carga, você supre um narcisista com isso. É quando você se descontrola, é quando você se perde, é quando você fica orbitando em torno dele ou dela, e eles passam a controlar como marionete. É natural que num primeiro momento, a gente fique voltando para os episódios. Nossa, tal dia, tal dia ele falou uma coisa, tal dia ela fez tal coisa, porque isso acaba encaixando com as explicações. Mas é importante você ir, vai pro final da cena, entenda o que aconteceu no final, como terminou o episódio, o que aconteceu no final? Terminou com você chorando, terminou com você se humilhando, terminou com você implorando, terminou com você pedindo, terminou com você rastejando, terminou com você dando um presente, terminou com você pagando, ou seja, sempre termina no suprimento. Eu recebo muitas mensagens, de pessoas que perguntam, de coisas muito pontuais, por exemplo, Simone, tal dia, tal, 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 o que ele quis dizer? E percebe que é justamente isso, que isso não tem explicação, isso não existe explicação, porque a explicação é sempre a mesma. Não importa, não importa o que era, era sempre a mesma busca, ele tinha ou ela tinha ido se alimentar, te desestabilizar, fazer você sair do seu centro, era isso. Quando a gente entende dessa forma, quando a gente começa a se distanciar, de cada uma das cenas, de cada um dos episódios, e a gente começa a entender o objetivo, e a gente começa a entender que todos eles têm o mesmo ponto em comum, a gente começa a se afastar da dor, e a gente começa a entender que, aí sim, poderia ter sido com qualquer um, porque na verdade era a carga emocional, era a devoção, não era nem comigo. Eu fui a bola da vez. É óbvio que esse pensamento, ele não é simples, ele é complexo, porque ele pode levar também para os dois lados, porque uma vítima durante um tempo, ela acredita que tudo o que aconteceu, pelo menos em algum lugar especial, ela existe dentro daquela pessoa. Então, é difícil também chegar a esta conclusão, quando a gente fala, tá, poderia ter sido com qualquer um, é um outro momento de dor, é um outro momento de impacto, porque você percebe que, além de ter acontecido tudo isso, e ter causado tanta dor, poderia ter sido com qualquer pessoa, nem precisaria ter sido com você. Então, é um outro momento de choque, porque durante muito tempo, a vítima fica agarrada, a ideia de ser diferente, de ter pelo menos alguma coisa especial, e isso também deixa cravado, a vítima fica ali cravada, ela fica grudada na trama do abuso, como se fosse difícil de sair, justamente porque ela está, está muito enraizado a ideia, o narcisista reforça na cabeça da vítima, a ideia de que com ela é diferente, que ela é especial, então apesar de toda dor, a vítima é especial. Então, quando você desloca, quando você afasta do evento, quando você deixa de olhar para a cena, ah, mas o que ele quis dizer com essa palavra? Não importa isso. Olha para o resultado, como terminou, aconteceu, 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 e terminou com você implorando, com você mal. Então, é sempre o suprimento, essa carga emocional que vem. O narcisista, ele está sempre em busca disso, porque isso faz com que você reforce para um narcisista, para uma narcisista, a importância que ele acredita que tem, que ele precisa que seja reforçada pelas suas fontes. A vítima é uma fonte de suprimento. E ficando isso mais claro, você entende também como você vai fazer, e o que é preciso fazer para se afastar. Porque se o interesse é no suprimento, quando você deixa de dar o suprimento, quando você fecha as portas, você deixa de dar o suprimento, e aí naturalmente, você não é mais uma boa fonte. É difícil essa separação, principalmente porque a gente confunde, o que a gente oferece, e o que a gente é. E numa relação com o narcisista, isso fica ainda mais confuso, porque o que ele busca em você, é o que ele busca em qualquer outra pessoa. Ao mesmo tempo que é doloroso olhar para isso, é libertador também, porque a partir do momento que você resolve, que você vai puxar a responsabilidade da sua vida para você, e que você vai sair do ciclo de abuso, você entende o que precisa ser feito, você deixa de ser uma fonte de suprimento, e você se afasta também do sentimento de culpa por sair. Porque não existia uma relação, não era com você, então você sai sem culpa. É bem complexa uma relação com o narcisista, o sentimento de culpa sempre vai estar lá, e sempre vai ser reforçado por esse abusador, por essa abusadora. E claro que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa, então isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como um norte, caso você acredite que esteja passando por essa situação, inclusive para que você possa pedir ajuda, e não mais ser usado como fonte de suprimento. Eu espero ter ajudado, um grande beijo, e vai ficar tudo bem. E vai ficar tudo bem.